Salve, salve, família Dunia! Muito bem-vindo ao canal. Pra você que ainda não acompanha, meu nome é Guilherme Brito. E pra quem já tá aí nessa família, se você faz parte do mundo do Narguile, você também faz parte do Dunia Ruka. Estamos gravando hoje, dia 17 do 2, sendo que a nossa meta para inscritos é 100 por mês. E hoje, dia 17, a gente já bateu a meta desse mês. Um beijão gigante pra todo mundo. Muito obrigado pra todo mundo aí que é inscrito. E você que é inscrito, se você gosta de sorteio, vamos ajudar a bater a meta dos 500 inscritos. Porque batendo a meta dos 500 inscritos, vou soltar um sorteio bacana pra todo mundo aí que faz parte dessa grande família. Então, muito obrigado. Já aproveita, se você tá assistindo a primeira vez, se inscreve, porque batendo 500 inscritos, eu vou fazer um sorteio bacana aqui pra todo mundo. Comenta, compartilha, vai lá no vídeo do Dunia Responde, deixa a hashtag Dunia Responde e faz o seu comentário na frente, que no próximo vídeo eu vou estar esclarecendo a dúvida de vocês. Galera, o vídeo de hoje, o tema é furações. Tem muita gente que me pergunta qual é a diferença de fazer uma furação em formato de flor, em formato de círculo, em formato de sei lá o que que você fura aí. Então, eu resolvi explicar pra que funciona a furação, como é o sistema da furação e como você pode furar de acordo com cada essência. Então, fica ligado no vídeo, porque é um conteúdo super bacana. No final do vídeo, eu vou apresentar as informações do evento, que já é semana que vem. Então, não perde esse vídeo por nada, porque tem um conteúdo bem legal e informações pra você poder comparecer lá no nosso evento da semana que vem. Vou estar em São Paulo, vai ter a presença de uma galerinha aí do YouTube, que tem canal, alguns donos de marca. Então, você não pode perder esse evento, é uma tabacaria deluxe. Então, chega de enrolação, solta a vinheta, a melhor foto da semana e vamos começar a explicação. Vamos que vamos! Primeiro de tudo, o que a gente precisa entender é pra que serve a furação, cada tipo de furação em específico. Mostrando aqui, como vocês podem ver, são três anéis de furos. Isso todo mundo já está habituado, três anéis de furos. Pra que serve o primeiro anel? O primeiro anel é pra entrada do calor, tá bom? Então, quanto mais furos você fizer, maior for os furos, mais entrada de calor vai ter na sua essência. Então, você controla esses furos de acordo com a resistência do fumo ao calor. O segundo anel de furos seria o sabor, é o que faz prevalecer o sabor. Então, quanto menos furos você fizer, menos o sabor vai vir. Quanto mais furos, maiores os furos, mais sabor vai vir. E o terceiro anel, pra que que serve? O terceiro anel serve pra duas coisas. Uma, fluxo, pra deixar o fluxo mais leve. E dois, pra amenizar o acentuamento, vamos dizer assim, pra amenizar aquele sabor forte da essência. Então, suponhamos que você faça um furo, uma furação bem ampla no segundo anel. Se você fizer uma furação bem ampla no terceiro anel, você vai equilibrar. Então, o seu fumo não vai ficar com um sabor tão forte quanto você esperava. Agora, se você faz uma furação ampla no segundo anel e uma furação menor no terceiro anel, o fluxo vai ficar um pouco mais restrito e o sabor vai prevalecer muito mais. Por que que isso acontece? Porque o terceiro anel de furos tem contato direto com o meio do roche. Que faz o que? Que tenha um fluxo de ar muito maior. Entre muito mais ar do que o calor. Então, consequentemente, você não tá sugando 100% da fumaça, da essência, enfim. Tá vindo uma porcentagem de ar junto. Reduzindo muito mais o sabor e deixando o narguiri muito mais leve. Isso acontece até mesmo se você tiver alguma vazão de ar no seu narguiri. Então, beleza. Agora que a gente entendeu o pra quê que serve cada anel de furos, eu vou mostrar três furações e o porquê dessas três furações. Vamos começar com o roche Mahala. Aqui, ó. Como vocês podem ver, eu fiz quatro furos. Quatro furos no Mahala. Por quê? Eu tô usando duas essências, que são a menta, da Atchia Tabaco, e a lemon blend, da Nye. A lemon blend, ela é muito mais resistente, no meu ponto de vista, ela é muito mais resistente do que as essências da Atchia, tá? A Atchia, ela tem um sabor mais acentuado, mas a resistência ao calor é menor. Então, eu fiz furos maiores nas laterais, furos espaçados, que é pra ter uma entrada boa de calor. E duas sequências de furos no meio padrão, que é pra quê? Pra eu sobressair o sabor da lemon blend e o sabor da menta. E aqui no terceiro, eu fiz no mesmo padrão, no último, na última sequência de furos, eu fiz no mesmo padrão, que é pra quê? Pra deixar mais leve o fluxo do mini camanja, né, porque ele é um fluxo mais restrito. E pra eu amenizar um pouco o sabor da essência de menta. Por quê? Ela é um sabor muito forte. Então, se eu deixar somente aqui nessa segunda linha de furos, não tão próximo do pino central, a menta vai tomar basicamente todo o sabor da lemon blend. Sem contar que, com essa entrada de ar, eu faço com que a essência absorva muito menos calor. Então, como a da achia não é tão resistente, eu equilibrei o sabor e a resistência da essência nas duas. Então, aqui em volta tem a lemon blend e mais pro centro tem a extrememint da achia tabaco. Vamos para a outra furação. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu fiz furos maiores, né, nas laterais, que é pra que entre uma boa quantidade de calor. Então, nesse caso, fiz furos maiores e um pouco mais de furos do que, por exemplo, eu fiz nesse roche. Então, a essência que for nesse roche beta, ela tem que ser bem resistente ao calor. Caso contrário, ela vai queimar muito rápido. Aí pode ver, o segundo pino, a segunda linha de furos, eu fiz acompanhando a primeira. Então, se ela é uma essência resistente ao calor, mas tem um sabor muito acentuado, vamos dizer assim, uma tiramisu, eu dou uma equilibrada no sabor dela pra que ela não fique tão forte a ponto de você tossir ou qualquer coisa do tipo. E fiz uma furação maior aqui, que é pra reduzir ainda um pouco mais o sabor da tiramisu e pra fluir melhor o fluxo, se eu fosse fumar num mini camanja, num KM, enfim. Então, o fluxo ficaria mais leve, o sabor não ficaria tão agressivo. E eu tenho um controle bom de calor porque a essência é resistente. E a furação que eu, em particular, aderi como padrão, porque eu tenho o Mani Sultan, é as laterais furadas no diâmetro, vamos dizer assim, de um dedão, um pouquinho mais, com furos bem abertos, que é pra ter uma boa entrada de calor, afinal eu tenho fumado muito as essências da Nye, e é uma essência que, no meu ponto de vista, é resistente ao calor. Aqui, nas laterais, eu faço uma furação com um pouco menos de espaçamento, que é pra sobressair bem o sabor da essência, né? Que eu, normalmente, todo mundo que fuma no narguilha ainda fala que o sabor tá realmente muito forte, porque é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de sabor bem presente, e aí eu combino com a resistência pra ter uma seção duradoura. E faço furos menores, que é pra evitar que saia o sabor da essência, e pra evitar que o narguilha fique mais leve. Por quê? Eu fumo no Mani Sultan. E o Mani Sultan é extremamente leve por si. Se eu fizer uma furação muito ampla, ele fica uma seção leve demais, que parece que você nem tá puxando. E eu, em particular, que fumo bastante KM, Gips, enfim, eu não me habituo com a furação muito leve. Então, eu fiz dessa forma pra equilibrar. Não fica leve demais o Mani Sultan, eu poder sentir aquele sabor bem presente, e um controle bom de calor, porque é como eu tô habituado a fumar. Então, agora que vocês entenderam, vamos finalizar o vídeo, e passar mais umas informações aí pra vocês. Ao setup do dia. Mesinha Inspire Case. Melhor mesinha para narguilha. Lemon Blend, da Secrets of Nye. X-Rerm Mint, da Atia Tabaco. Base, da Best Ruka. Steam, Mini Kamanja. Mangueira, da Helix, com a piteira e a contrapiteira da Ruka King. Prato, da Infinite Fire Nel V2. Roche Mahala, X para mix. Com o alumínio da Shisha Glass. Então é isso, galerinha. Espero que realmente tenha ajudado vocês, tenha ajudado a entender, pra você que fuma em narguilha, começou há pouco tempo, você que fuma há bastante tempo e não sabia. E antes de você dar o dislike, porque parece que eu estiquei o alumínio com o pé, eu realmente não sou bom esticando alumínio. Estico de uma forma que fica ok, mas não é lá a ponto de você conseguir equilibrar uma moeda ou sei lá o que que você anda equilibrando aí no seu roche. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer o seu comentário, sugestões de vídeos que vocês gostariam de estar assistindo e vamos todo mundo aí crescer junto com a família Dunia, porque a gente tem grandes projetos aí ao longo do ano e ao longo desse período gigantesco que vai ser o canal no ar. Então, acompanha as informações aí no final do vídeo e vamos que vamos, família Dunia! Só queria pegar um momento rápido aqui do vídeo só pra passar uma informação que é vocês viram que a produção dos vídeos do canal melhorou de 10% pra 99%, vamos dizer assim. Por quê? Tem o Carlos Souza, que é um cara que manja muito de edição, tá trabalhando aí com Dunia, ajudou a desenvolver tudo que vocês estão vendo de diferença do início pra cá, é graças a ele, ele tá cuidando das edições, tá cuidando das miniaturas, das páginas do Face, da do Insta, mudou todo o designer do canal. Então, eu queria muito agradecer ao Carlos, que até hoje eu não mencionei nos vídeos, foi até um pouco egoísta na minha parte. Então, Carlos, queria te agradecer de coração e a partir desse vídeo, todos os vídeos vai ter o contato dele. Pra você que tem canal, pra você que quer fazer um flyer, um logo, alguma coisa assim, poder contratar o serviço dele, porque é um cara que manja muito e se propôs a dar uma força pro Dunia que nenhuma outra pessoa propôs. Então, eu resolvi abrir esse espacinho aqui pra poder agradecer a ele. Então, um forte abraço aí, Carlos. Muito bem-vindo à família Dunia, apesar de você já estar aqui com a gente há um tempinho. E pra você que tem interesse nessa parte de edição, tá procurando alguém, chama ele, que o cara é super show de bola e vai poder te ajudar aí com um trabalho de muita qualidade. Então, valeu, maninho!